Sai zica, bora pintucar. Ah, não. Marinho da p***, igual eu. Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Matheus. Sou o capitão do Peixão na Conquista da América. Chegou a hora. Jogo difícil contra o Olympia. Seja o que Deus quiser. E vai, Peixão. Vamos, p***. Acabou de acabar o hino nacional. Já tô aqui com a minha missão na mão. Vamos fazer um brinde e vamos pro jogo, né? Seja o que Deus quiser. Vai começar, vai começar. Bora, Peixão. É o Peixe na Libertadores. Acompanha aí. Tem um calor, né? Meu Deus. Como eu disse pra vocês, né? Estou nervoso. Três minutinhos de jogo. Eu vou ligado, né? A gente fica se conhecendo. E é isso. Como ele já vai ser nos jogos mesmo. O jogo está meio chato, hein? O jogo está chato. Sai, zica. Sai! Vamos! Jogo parado. Torcedor do Olympia. Deve estar gostando um pouco do jogo, né? Deve ser o jogo deles. É... 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 Esse jogo forte. Eles dão bastante carinho. E... O Santos está mais recuado. Não está fazendo o jogo bem, né? No começo. São 13 minutos. E ainda... Teve um chute perigoso. O Santos tem que botar pressão. Nesse Campeonato Brasileiro já foi 2-2 a 5. Olha só. Show! Pô! 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 São Teudo, que bola! Quase! Quase, Pituca! São Teudo fez a jogadinha... Sobrou só pro Pituquinha ali. Pituca chutou, mas o goleiro defendeu. Mas foi forte. Gostei dessa jogada. A gente tem que ir pra cima assim, pô. Ou pra cima dos caras. Aqui os caras não podem se criar, não. João Paulo! Esses caras estão batendo demais, mano. Marcação chata. De time de Libertadores, mano. Bolo não! Sorteudo! 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 Sorteudo meteu na trave a bola. Sorteudo! 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 Então, rapaziada, fim de primeiro tempo. Olimpia começou melhor. Depois, no final, o Santos deu uns ataques perigosos. Vamos lá, Libertadores é assim. A gente já sabia, né? Libertadores tem que ter raça pra ganhar. Bora, bora. Vamos brinde. É, rapaziada. Começou o segundo tempo. Vamos lá, hein? Eu acredito. Esse jogo tá com cara de mozaio pra nós, pelo menos. Só a X. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não sai, não sai o gol. Não tem o gol. Faz área. Não! Não acredito nisso, velho. O gol que o Aniel perdeu. Não é possível isso, cara. Não é possível. O gol que o Aniel perdeu, velho. A Libertadores voltou. O cara chega assim, ó. É, complicado. A vida do Santista. Nossa, mano. Toda hora que aparece o gol que o Aniel perdeu. Eu não consigo, cara. Não consigo. Meu Deus. Mano, vou falar uma coisa pra vocês. Esse time bate, cara. Esse time bate. Pelo amor de Deus, Felipe Jantos tá no chão agora. E os caras param o jogo, viu? Meu Deus do céu, velho. Um brinde. Vai dar 30 minutos. O sol dá o Santos, ó. Mas só que... Eles fecharam a casinha totalmente. Vão sair só no contra-ataque. Quase o que o Jean Volta com a minha boca, velho. Caraca. Passou muito perto. Eu não acredito nisso, velho. Caraca, mano. Sai zica. Bora, pituca. Ah, não. Mariam da p***. Igual eu. Último ataque. Bora. Vamos, volte. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Complicado, velho. Passeia no final, né? Como é conhecida nos lutadores. Empatamos. É, rapaziada. Hoje não deu pra conseguir os três pontos. Empatamos. A gente tava com o A mais, né? E aí empatamos na Vila Bromiro. Mas não tem problema que o próximo jogo vai vir. E tal, se Deus quiser. Vai ser um jogo difícil. Mas a gente vai estar lá apanhando o peixão como sempre. Quis trazer pra vocês essa experiência nova. Muito obrigado, 90 minutos. A Amistel. Nada tá perdido. E valeu. Até a próxima. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem vai sair três pontos. E antes de ir embora, aquele brinde da Amistel, né? Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.